Música Fala rapaziada beleza? Vou ver aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui com o nosso segundo episódio De uma série de Hardcore Five Nights at Freddy's E bom galerinha, no último episódio a gente conseguiu achar Mano, uma mina de ouro praticamente pra gente né mano A gente achou esse Full Iron, achou Manlook Block, achou Bald Achou um monte de coisa jogada aqui né velho Então mano, foi muito bom pra gente E tá dando um pouquinho de lag mano Porque eu tô renderizando meu vídeo e jogando ao mesmo tempo mano Isso que é duro Mas tá, quanto eu falo, quanto renderiz eu falo né Bom, galerinha, queria avisar vocês que hoje vamos ter mais 3 virtual aneis Então fiquem ligados aqui no canal, beleza? Confira no canal, também me sigam no Twitter, no Instagram e no Snapchat E se você gosta das séries aqui do canal de Hardcore Five Nights Já deixa que o Life for 8 acabou de achar diamantes Eu vou ter que matar o CBB, vou ter que matar o CF Bom galera, voltamos aqui né Eu tive que dar uma pequena conversa do nosso travadinho Mas já voltamos aqui Bom, vou começar a abrir as minhas Lucky Blocks então Vamos lá Opa, diamante Diamante, 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 everywhere Diamante, 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 diamante Diamante, diamante Quantos, aqui Dez diamantes, ótimo Dez diamantes Um peitoral e uma espada Um peitoral e uma espada Ai que coisa linda Ai que coisa linda Ai que coisa linda Que coisa linda, que coisa linda, que coisa linda Que coisa linda, boa, boa, boa Vamos fazer aqui Beleza Dá pra fazer algumas maçãs douradas também Boa Boa Aqui Peitoral, beleza Tira o peitoral, ok Aqui Vamos fazer aqui algumas maçãs Nossa, meu celular não para de tocar Tá, fiz duas maçãs douradas Beleza Beleza Ali, ali alguém Ali alguém Quem que Quem que Quem que é Que eu não estou enxergando É o Pock Oi Pock O Pock tá forte, hein Ah, o Pock morreu pra beber E aí Pock Cadê o Pock, ali ó Ele tá ali na frente Calma Ele vai querer vir pra cima de mim aqui Calma que ele vai querer vir pra cima de mim Calma Vamos pra baixo que é melhor Calma Calma que tem um monte de queer por aí aqui Calma aí Calma e lá 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 O Pock tá vindo 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 Calma Matei a bebê Boa, matei a bebê Matei a bebê Matei a bebê Matei a bebê Põe aqui Calma Calma Matei a bebê Matei a bebê Boa Boa, 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 boa Ai, sai Enderman Sai de mim Sai de mim Enderman Sai de mim Enderman Sai de mim Enderman Sai de mim Sai de mim Calma Tinha outro cara aqui mano Que eu tinha visto Nossa, eu tinha visto Ai, sai Aqui 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 Matei o Poker também Matei o Poker também Matei o Poker também Boa 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 Nossa, ele tem Capiroto O Poker tinha Capiroto Meu Deus Meu Deus O Poker tinha Capiroto Ele não tinha calça não? Ele não tinha calça não? Agora tá aí o Kibox Tá aí o Kibox Eu e o Kiba Eu e o Kibox Eu e o Kibox Me se respeita também esse crento Vai, me respeita Me respeita Me respeita E aí Kibox? 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 Boa, 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 boa Como que vai ser? Quer marcar corde? Vamos ver se ele vai querer combinar um lugar pra gente se enfrentar Nossa, mano, boa Matei o Bibi e o Poker, boa, velho Boa, boa, boa Tipo, menos 600, menos 600 Beleza Beleza, então Eu espero que ele não se diga com muita coisa, mano Na moral Eu espero que ele não se diga com muita coisa Vamos lá Aqui, beleza, beleza Vou por aqui Tô com bastante maçã dourada, mano Aqui Aqui, beleza Ótimo Ótimo Tá, cadê Cadê esse puto? Cadê ele? Cola aí Tô indo Tô colando Ó, tem umas fornalha ali Já era pra mim tá meio que vendo ele, não era? Eu não achei a calça do Poker Isso que me ferrou, mano Eu não achei a calça do Poker, que droga Que droga Eita Eita Cadê ele? Já avistei o lobão no grau Ai, que suco Que medo Que medo Eu vou cometer isso Eu vou cometer isso Ah, já avistei Já avistei Agora o bagulho vai ficar louco pra ele Agora o bagulho vai ficar bem louco Agora o bagulho vai ficar bem louco pra você, que boxe O bagulho vai ficar bem louco pra você Vem Não pode usar Não pode usar Lucky Não Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, tome, 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 tome Pode vir com o Lucky Pochon Tome, 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 tome